E aí galera, beleza? Manny aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô trazendo aqui mais um vídeo do nosso hotel de luxo. Olha só, eu coloquei os carros aqui já pra exemplificar como que funciona na entrada aqui do hotel. Ok, aumentei também lá pra cima, mas não está pronto ainda, falta mais uma parte lá em cima. Ok, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Subindo. Repetiu o que tinha ali embaixo, né? Olha só o tamanho disso. Beleza? Ficou muito da hora isso daqui, cara. Assaltar de paraquedas aqui em cima depois estiver pronto, sim é um assalto livre. Se quebra aqui. Beleza? Fiz aqui também uma parte da garagem, da saída da garagem, né? Falta aqui dentro a gente fazer, disse que eu iria fazer e acabei não fazendo por falta de tempo, tá? Mas não é problema isso. Ok, esse hotel aqui é 6 estrelas. Olha só, você pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso, 6 fontes. Nesse vídeo aqui, eu vou fazer um andar dele, tá? Vamos fazer o primeiro andar aqui, por dentro tudo. Pra depois, eu apenas copio, né? No MC Edge, eu copio e vou colando, né? Deixamos, deixaremos todos iguais. Vou remover os shaders, pra gente não conseguir enxergar aqui o interior, senão vai ficar muito ruim. Depois eu coloco novamente. Deixa eu colocar a iluminação. Ainda não sei onde serão as janelas. Interior, as paredes, vamos fazer de... Customizadas, né? O quartzo. Arenito. Vamos vendo aí. Claro que tem os mods também, né? As janelas com o painel de vidro de verde branco. E a sacada... Penso com o painel de vidro. Normal. Tá? Eu vou pegar aqui. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer... 4 aqui. Eu faço a sacada dividida. Pera aí, aumentar um bloco a mais. Aqui. Os vidros. Vamos usar tudo vidro branco. Mais bonito. Olha só. Duplo. Fazer a porta aqui. E passar aqui, ó. Deixa eu pegar a porta de madeira. Ou melhor, a gente fica mais bonito sem essa porta aqui, né? A gente deixa assim, ó. É. Assim. Pera aí, eu acho que fica melhor aqui. Exato. Ok. Deixa eu ver aqui em cima. Faz assim. Vamos ver como fica. É, vamos fazer assim. Nessa altura. 6 blocos de altura. Aqui a gente fecha também com o vidro. Olha só. Bem mais da hora. A gente fecha aqui. E aqui a gente faz outra sacadinha. Para... Para que seja do quarto. Colocamos uma janela aqui. E aqui fazemos para o quarto. Assim. Aí você vai dizer... Nós ficamos muito abertos aqui, cara. Está muito abertos aqui para... Logo aqui na rua. Né? Como as pessoas terão intimidade aqui no hotel. Eu concordo com você. Mas... Será assim. Deixa eu aumentar aqui. Aumentar ou diminuir? Deixa eu ver como está por dentro. Vamos manter assim mesmo. Eu vou aumentar aqui também. Tá? Aí fica muito alto. Acrescendo. O porto para gigante. Perfeito. Essa questão é a entrada. Parte da frente do... Do hotel. Vamos fechar tudo isso daqui, ó. Temos que fechar. Para a gente fazer o teto e tal. Iluminação. Bom, eu vou preencher tudo isso daqui, então. Quando acabar eu volto, tá? Até daqui a pouco. Beleza. Terminei aqui. Antes da gente começar a fazer as divisórias aqui dentro e... E também... Definir aqui as coisas. Precisamos saber onde será... Onde ficará... O elevador. Ok? Eu acho que vou fazer aqui, ó. Elevador aqui. Tá? Pra todos. Ah, tem que cuidar lá em cima. Aqui não vai atrapalhar. Fica dois blocos de distância. Ok? Uh! Ideia muito melhor. Pera aí. Vamos fazer bem no centro, ó. Pera aí. Tá certo. Bora só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Só que vamos fazer quatro. Exatamente isso daqui, ó. O elevador correrá aqui. Ok? Bom, vamos descer até lá, então. São esses quatro aqui. Vou descer no primeiro. Um, dois, três, quatro. Aqui ficará o elevador. Deixa eu pegar da preta aqui. Depois vamos fazer o elevador. Bom, agora que temos definido isso, a gente precisa fazer sala, cozinha, quartos. Eu vou começar fazendo um quarto aqui. aqui do lado, ó. É um quarto normal, não será suíte. Corredor, dois blocos. E aí sim, aqui... Uh... Pera aí. Aqui sim, uma suíte. Eu descartei a porta, vou precisar dela agora. Bom, acho que a minha suíte aqui ficou um pouco pequena, né? Olha, ficou pequena, não será suíte não, será um quarto normal também. Vamos deixar as suítes para cobertura, né? Suíte presidencial e pá, não sei o que lá. Vou colocar uma porta aqui. Acho que essa porta aqui... É, vamos deixar aqui. Tá de boas. Dois quartos. Bem grandes. Isso aqui não é tanto, mas... Para parar... Se parar para pensar, é assim. Tá. Cozinha. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa. Quarto e banheiro. Ou então, dois quartos. Quarto. Quarto. Dois quartos. Ficou bem melhor, né? Aqui um banheiro. Banheiro com saco, cara. Nossa, pera aí. Eu tô muito ruim hoje. Esse quarto aqui dá assustador, cara. Tem janela. O cara fica louco. Pera aí. Bom, cheguei a um consenso comigo mesmo aqui. Que... Agora ficou muito melhor, ó. Beleza? E aqui o banheiro. Daí... Cozinha aqui. E uma sala aqui. Deixa eu ver se a gente consegue colocar a janela pra cá. Olha, a gente consegue, cara. Interessante. A gente coloca aqui, ó. Uma janela aqui. Não fica tão ruim. Cadê o banheiro? Opa. Aqui também. No banheiro também, ó. Janelinha. Ficou muito melhor. Deixa eu tirar essas coisas daqui, porque a gente vai... Trabalhar... Na cozinha agora. Ok. É... Na cozinha eu vou fazer direto aqui, hein. Porque será aberta, tá? Será toda aberta. Vamos lá para o... DecoCraft. Começar equipando aqui, ó. O armário inferior. Vamos fazer... Isso da... Nossa, vai ficar bem grande essa cozinha, cara. Ou se vai. Aqui. Ah, geladeira. Mas acho que essa geladeira aqui é muito grande para um hotel. Mas como é seis estrelas... Vai essa grandona mesmo. Geladeira. Cadê a micro-ondas? Fogão. Adega. É. Balcões... A gente vai colocar as mesmas coisas que a gente sempre usa, né? Só temos isso. Pi é torneira. Tá. Eu vou colocar... Micro-ondas ali. Fogão. Vou colocar essas gavetas. Vou colocar essas gavetas. A pia. Duas adegas. Interessante que ficou isso. Colocar... Colocar... Três balcões... Três dispensas. Não. Duas dispensas. Ali. E duas... E duas ali. Cadê... Cadê aquela lâmpada? Estrela de fogos e artifício. Esta lâmpada aqui. E essa lâmpada aqui. O que é isso? Eu acho que não funciona. Ela não liga, ó. Vamos usar a normal, então. Aqui. Tá, beleza. Vou colocar uma mesa aqui no centro, né? Deixa eu guardar essas coisas. Tchau, tchau, tchau. Qual mesa tem no DecoCraft? A de vidro. Essas cadeiras aqui... Cadeira de pedra. É pro cara não reclamar. Aqui. Opa. Armada. Olha só. Cozinha do hotel. De seis estrelas. Cadê aqueles banquinhos? Opa. Aqui. Olha que legal. De boas. Haha. Banquinho aqui. Tá, vamos colocar algumas coisas em cima da dispensa ali. Em cima do balcão, quer dizer. Aqui é comida. Aqui é torradeira. Colocar um relógio também. Interessante. Um aquário. Tem que ser um aquário pequeno. Cadê o frango assado? O que é isso? Jarro de leite? Apera aí. Nossa, nunca tinha visto isso daqui. Um jarro de leite. Pera aí. Que louco, cara. Primeira vez que eu vejo. Tchau, um peixe ali. Um reloginho. Aqui. Enfeite ali. Tchau, 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 tchau pra tudo isso daqui. Vamos deixar isso por enquanto então. Se eu tiver mais uma ideia aqui, eu acrescento na cozinha, tá? Já temos o fogão e tudo mais. Olha isso daqui. O fogão que eu esqueci. Tá. Tá de boas assim então. Vamos fazer aqui agora a sala. Vai precisar do quê? O sofá. Cadê o sofá? Eu sempre perco ele de vista. Ele tá bem camuflado. Não acredito, cara. Ele tá por aqui, ó. Olha, não digo aqui em cima. Safado. Televisão, vamos usar a outra. Tá. Vamos fazer na mesinha de centro. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar... Essa mesa aqui. Agora é do DecoCraft. Vou pegar uma lixeira. Queria aquelas cadeiras. Vou pegar essa televisão. Não, essa televisão aqui é muito feia. Vamos usar a lã preta. Beleza. Já peguei todos os itens que eu irei usar. E... Começar colocando aqui, ó. Peraí, peraí. Faltou um. Primeiro eu vou colocar a lixeira aqui. Vamos deixar ela onde? Onde, né? Deixa ali no cantinho. Deixa aqui guardada. Vou usar a lã preta. Televisão. Ok, cadê as instantes? Pra quem gosta de ler, aqui é o Mob Dick. Vamos mudar isso daqui, ó. Peraí. Ficou mais interessante assim. Ó, que louco. Colocamos aqui. Sofazão aqui, ó. Beleza? Você pinta da cor que você preferir? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou deixar branco, cara, mas acho que verde fica bem mais style. Eu prefiro verde. Tá. Tá. Vamos usar nossas lâmpadas. Vou tirar esse aqui também. Vou deixar esse aqui bem iluminado. Nossa, que feiura, cara, quanta lâmpada. Assim tá bom. Tchau, tchau, tchau. Só que olha a escuridão que fica, né, velho. Temos que deixar. Tá, agora ficou bom. Vou colocar... Não. Tá bom. Vamos colocar aquele, aquele enfeitezinho. Cadê? Ó, a gente tem abajur pra colocar. E tem aquele outro, como é que é? Aqui, ó. Este daqui. Opa, não fica. Ó. A gente coloca aqui, ó. Tchau, pra isso daqui. A gente pega isso daqui. Opa, não dá. Peraí. A gente coloca abajur aqui. Bom, dá pra deixar assim. Ficou bem iluminado, né? Então, vamos usando essas táticas. Aqui eu vou colocar uma mesa de... Computador. Ok. Vou tirar isso dali e vou colocar o abajur aqui, ó. Muito melhor. Cadê o globo? Perfeito. O globo aqui. Opa. Aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. As poltronas daqui, ó. De boas. Calma lá. Quatro. Pintura aqui. Pintura massa. Uma massa. Pra deixar marcado aqui, ó. Tá. Não é tão massa, mas... Ficou bom. Dá pra pôr outra aqui, ó? Não. Essa do céu. Essa do céu. A noite sobre o mar. Aqui tá faltando alguma coisa. Tá. Então tá, né? Se não fica, fazer o que? Deixa assim, então. Bom, temos então, cozinha, uma sala, uma sala, sacadinha. Temos que fazer agora os dois quartos e o banheiro. Vamos sair pelo banheiro, já que estamos aqui. Vou pegar todos os itens que eu irei usar e já volto. Beleza, peguei alguns itens aqui. Olha só. Começar fazendo onde irá tomar banho. Acho que aqui é o melhor lugar. Vamos fazer mais um. Beleza. Ah, peraí. Privada. Aqui. Opa, não vou usar essa pia que eu ia usar essa daqui. Cadê a lixeira? De boas. O ralo do banheiro. Tudo certo, usamos tudo aqui. Eu estou procurando a toalha. Onde está a toalha? Ali. Uma toalha aqui. E outra ali. Ah, para o higiênico também. Toilete. Paper. Eu acho que é isso o banheiro, né? Vou colocar um armarizinho aqui. Será? Arquivo, não. Armário de vassoura. Cadê a vassoura? E vassoura. O banheiro é bem grande para o hotel, hein? Ah, peraí. Tem um armarizinho. Esse daqui. Vou pegar o alçapão. Vou colocar aqui em cima. Beleza? Deixa assim, então. Ah, peraí. É, vamos deixar assim. Eu não posso esquecer depois de colocar a campainha. Do lado de fora. Vou deixar ali, então. Aqui, cadê? Deixa eu colocar aqui um porco assado. Olha o tamanho desse porco. Nossa, tá caindo da mesa. Tira, tira. Não tem espaço para o porco. Tchau. Um xadrez flutuante? Não. Vamos colocar esse pé de xadrez no quarto. Tá, banheiro pronto. Vamos para o primeiro quarto. Cama. Eu vou pegar todos esses aqui e já volto. Beleza, peguei algumas coisas aqui, mas não é tudo. Vou deixar a cama. Aonde, cara? Bom, vou colocar a primeira mesa aqui. Abajur em cima. A cômoda aqui. Guarda-roupa. Onde? Aqui. Acho que o melhor lugar para deixar a cama é aqui, né? Vamos ver. Aqui. Deixar assim, tá? Vou colocar a poltrona do lado. Isso daqui. Não. Aqui. Lixeira no quarto não precisa. Tchau. Tchau. Relógio. Aqui. Tchau. 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 Interessante isso daqui. Dê boas. Lixeira. Ok. Iluminação. Colocar uma pintura, lógico. Não. 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 Ah, tinha gostado daquela. Pera aí. Tá, mas aqui ficou mais e mais. Tinha gostado daquela clarinha. Bota aqui clarinha. Aí. Não é aquela ali, mas serve. Tá, deixa essa também. Não. Não. De forma alguma. Legal. Bom. Ah, vamos colocar um tapete aqui. O preto é muito ruim. Pera aí. Parece um sujeiro. Por isso que eu coloquei a cama branca, né? Porque o hotel. Eles colocam sempre branco. Eu prefiro preto, né? Porque eu sou... Não, não que seja emo. Mas... É que eu gosto de cor preta. Porque eu escuto rock, né, cara? Eu gosto de... Da cor preta, até. Porque a maioria das minhas camisetas são todas pretas. E eu gosto de branco também, porque... Eu fico bonito de branco. Ah. Que zoeira. Olha só. Bom, o quarto é isso aqui, né, galera? Cômoda, mesa, armário, cama. Ok? Já sim, então. Vamos partir para o próximo. Ah, tem mais um quarto ainda, velho. Tem mais um quarto. Temos mais um quarto. Não. Chega disso aqui. Tá chovendo em nono. Chove cada cinco minutos. Falar em chuva. Ah, aqui de verdade, aqui em casa, vai começar a chover daqui a pouco. Aqui tá nublado lá fora. Olha como ficou bonito. Né? Daqui a pouco vamos ligar os shaders. Para ver como está isso daqui. Sério, na moral, tô com a mínima vontade de fazer aquele quarto lá. A gente já tá de boas esse hotel. Olha o tamanho desse hotel, velho. Muito grande. Claro, seis estrelas, né? Maniacraft. Tinha que ser meu mesmo. Opa. Capaz, não tô querendo me achar. Capaz, tô sim. Vai me achar pouco. Bom. Eu vou deixar esse como daqui aberto, sim. Sem nada, por enquanto. Quero ver como que tá isso. Ah, velho. O painel de vidro fica tudo borrado. Com esses shaders. Olha a escuridão aqui dentro, que nojo. Ah, não, não dá. Vamos para o Rudow Place. É, menos pior. Ficou bom. É, o Rudow Place ficou um pouquinho mais bonito, né? O vidro fica mais bonito. Na verdade, tudo fica mais bonito aqui. Com esse outro shaders. Eu vou dar uma pesquisada e ver se eu acho outro shaders pra gente usar. Porque aquele tava ruim mesmo. Deixa eu aumentar aqui. Distance. Deixar em 11. Nossa. Vou até carregar agora. Bom. Eu acho que eu vou ficando com esse... Vou encerrando esse vídeo por aqui. Ok. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu só vou dar Ctrl-C e Ctrl-V. Andares acima. Claro que aqui pra cima, a gente vai ter que reduzir o tamanho, né? Olha só. Quanto mais alto, menor o apartamento. Às vezes, é o contrário, né? Fazer o que? O cara quer morar aqui em cima? Quer ser um passarinho? Passarinho mora em gaiola. Brincadeira. Passarinho mora em árvore. Bom, ficando por aqui então. Muito obrigado pela companhia. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu? Deixa o like aí. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Compartilha com seus amigos aí. Valeu? Um abraço pra todos. Espero que tenham gostado. E lembrando que minha pasta.minecraft está aí na descrição. E também está aparecendo na tela. Pra vocês baixarem e terem os mesmos mods que eu. Shaders e esses móveis. E tal. Ok? Valeu. Falou. Fui.